E aí povo, tranquilo com vocês? Aqui é o Dani, plantonista de matemática, e agora eu vou resolver o exercício 8 da lista das aulas 33 e 34, a frente 2 do Gabriel Miranda. Beleza? O enunciado fala que a gente tem um ponto de coordenadas XY, chamado P, no plano ortogonal, e ele é representado pela matriz coluna XY, assim como a matriz coluna também representa o ponto XY. Então, basicamente, a gente pode ir e voltar nessa representação de ponto para a matriz coluna. Aí, ele quer saber o resultado da multiplicação matricial da matriz 0, menos 1, 1, 0, com essa matriz coluna do ponto, vai dar um outro ponto que no plano cartesiano é, e aí tem as opções, as alternativas. Então, né, aqui eu coloquei só para a gente não esquecer a relação, meio que vai e volta, e coloquei a multiplicação para a gente fazer. Então, lembrando, é sempre linha por coluna, então a primeira linha aqui vai ficar só o menos Y, porque o X vai desaparecer, e aqui embaixo vai ficar só o X, porque o Y vai sumir agora. Então, nós temos essa coluninha, certo? Essa matriz coluna que a gente tem que representar como se fosse um ponto. O que eu acho que talvez confunda mais no exercício é que o X e o Y aqui não são obrigatoriamente o X e o Y do plano, certo? O que acontece? O primeiro, o que está no eixo das abscissas é o que está em cima, e o que está no eixo das ordenadas é o que vai estar embaixo. É isso que a gente tem que pensar. Então, imagina isso aqui como se fossem valores, sei lá, 3 e 4, 1 e 5, ou qualquer coisa do tipo que vocês quiserem. Então, a gente tinha um ponto antes que, por exemplo, era 1 e 3, e agora a gente tem um ponto que é menos 3, 1. Então, fazendo o desenho, aqui escrevendo de forma genérica, mas você podia ter feito isso com valores, se a gente tinha um ponto X e Y, que aqui, quando eu coloquei no papel, eu coloquei valendo 2 e 1 centímetros, então a gente tem menos 1 e 2. Logo, dá para perceber que, como a gente trocou eles de posição aqui, apareceu esse ângulo de 90 graus. E aí, as outras possibilidades ficam erradas, porque o primeiro fala que tem uma rotação de 180, então teria que vir para cá, o que não vai acontecer, já que a gente nem teve valor negativo aqui. O C não pode ser, porque a gente não teve uma reflexão horizontal por aqui, senão a gente teria que ter o X para cá também, teria que estar menos X aqui, e não o menos Y. Ele não fez simétrico para baixo, porque a gente também não tem negativo no Y, e não é uma rotação no sentido horário, ela é no sentido anti-horário, pelo mesmo motivo que a gente não desceu no Y, a gente virou no X. Tudo bem? Ficou claro? Então, o exercício é isso. Eu espero que a minha resolução tenha ficado entendível para vocês. E é isso. Até os próximos.